A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E PERDI A ESPERANÇA NAQUELE QUE DISSE EU SOU A VIDA Pois Ele caminhou para a morte A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 É Jesus, Nazareth 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 O mestre veio e anunciou O parágrafo do povo vir e relatou A história de um pai cheio de amor Dois filhos bons, um lar feliz Viviam em paz até que o mais jovem Pediu-lhe a herança e partiu Com louca longe e entre deleites Seus bens desperdiçou Desamparado, sentindo fome Do lar se resguardou Na casa do pai, a pão sobrando E eu pereço de dor Levantar-me, ei Irei ter com meu pai E dele, ei Eu peguei contra ti Levantar-me, ei E a ele peguei Faz-me um servo de ti O jovem pôs-se a caminhar E ainda distante do seu lar O pai o abençoou Cansado e triste A retornar cheio de amor E compaixão Correu ao filho E o beijou jubilante Saiu feliz a festejar Novas alparcas Novas alparcas Vestes e anéis Me ofereceu Que jubilante Exclamou Meu filho renasceu Estava perdido Mas foi achado Meu filho renasceu Levantar-me, ei Irei ter com meu pai E dele, ei Eu peguei contra ti Levantar-me, ei E a ele pedirei Faz-me um servo Um servo De ti Eu preciso Eu preciso Eu preciso Tanto tanto De Jesus Do seu amor Da sua luz Do seu carinho Demonstrado Lá na cruz Na trinta estrada Eu quero A sua voz Eu preciso Tanto tanto De Jesus Do seu amor Da sua luz Do seu carinho Demonstrado Lá na cruz Lá na cruz Lá na cruz Lá na cruz Onde eu caminhar Estará Jesus Para me ajudar Sua companhia Lá na cruz Fábio Tanto menos sofrida A minha caminhada Nesta vida Onde eu vou, onde eu vou, estarás descrito para me ajudar Sua companhia, morada em costura, a minha caminhada Nesta vida e não, mas hoje eu vou, onde eu vou, onde eu vou, onde eu quero E estará Jesus, para trás de mim, sua companhia Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ele virá. Ele virá. Ele virá. Os céus e a terra hão de passar. Mas ele virá. Ele virá. Nos tom dos céus e a terra hão de passar. Eu verei. A nova Jerusalém. O sedente do céu. Na casa de Deus. Eu verei. O orgânio. O nosso tesouro. O nosso tesouro. Que Cristo O nosso tesouro. 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 Obrigado.